Fala pessoal, a gente tá aqui na BGS 2016 e, não sei se todo mundo sabe, mas eu adoro jogo de futebol e eu vim aqui dar uma testada tanto no PES 2017 quanto no FIFA. Agora eu vou no PES, depois eu vou no FIFA e vou traçar umas impressões gerais pra você, tá bom? Toma, Mota, pega o microfone aqui. O legal dessa versão 2017 é que ele tá muito mais intuitivo. Ou seja, ele te dá um monte de opção, só que você humanamente consegue fazer o que você tem vontade de fazer como se fosse na vida real. Se direciona passe, se direciona chute. Então acho que essa é a grande modificação do 2016 pro 2017. Você acha que o PES, ele tá deixando esse lado meio arcade pra ir pra um lado mais de simulação mesmo? Como pra brigar mesmo com o FIFA? Eu acho que sim. Na verdade, quanto mais humano o futebol for no videogame, simular mesmo, acho que mais venda ele vai ter. Então acho que ele tá deixando mesmo esse lado arcade pra um lado simulador. É, eu achei legal. Eu achei que o gráfico melhorou. A jogabilidade ficou boa também. Não mudou tanto da versão antiga pra mim, cara. Mas, a não ser o gráfico, mas a jogabilidade, a meu ver, ficou tão boa quanto a antiga. Bom, galera, eu já joguei o PES. Agora eu vou jogar o FIFA, só que o pessoal aqui do stand do Xbox não deixou filmar o jogo porque ele ainda não foi lançado. Mas será que é meio estranho, né? Porque já tem o demo na internet. Mas provavelmente isso aqui deve ser o jogo final pra eles não deixarem filmar, né? Mas eu vou jogar e vou trazer as impressões pra vocês, beleza? Daqui a pouco eu volto. O FIFA 2016 foi um dos FIFA que eu menos gostei de jogar. Ele tinha alguns probleminhas. A princípio, ele evoluiu muito. O jogo tá mais cadenciado. Você sente mais o impacto da marcação. E, tipo, trazer os técnicos é uma coisa interessante, mas que não agrega muito, mas é uma firula. A mais que é bem importante. Fora isso, o gameplay tá muito bom, tá mais fluido. A correria desenfreada não existe mais. Ou seja, não adianta mais você botar o Boomerang pra correr pra sempre. Então, o jogo tá bem melhor do que o de 2016. É uma boa compra pra chegar em casa, pré-order já sendo feita. O gráfico tá muito show. A jogabilidade mudou bastante também. E os passes, assim, estão bem melhores. Os movimentos dos personagens também, tipo, domínio de bola, chute, defesa de goleiro, essas coisas estão show. Bom, galera, já joguei o FIFA 16. A gente não pode dar a filmada. A gente vai dar uma moquiada. Dá aquela filmada rápida ali no fundo, ali, ó. Não tá mostrando nada do jogo, na real. É só mesmo um demo. Volta pra mim e corta pra mim aqui, ó. O jogo eu achei bacana. Realmente a jogabilidade tá melhor do que o de 2016. Tá bem mais fluido. Pra um demo eu achei bem melhor do que o do ano passado, por exemplo. A expectativa tá bacana. A jogabilidade ficou mais lisa. Eu achei... Ficou ainda mais real. Apesar de que muita gente discute que jogo de futebol é mais ou menos a mesma coisa. Na real é. Mas melhorou, assim. Me agrada pra eu que jogo FIFA. Gosto mais do FIFA. Me agradou bastante. Quanto ao pass, não sou um jogador exímio de pass. Mas também me agradou bastante. Tá deixando um pouco aquela cara de arcade. Tornando um pouco mais, né, de simulation. Mas ele ainda tem aquele toquezinho, uma pegada realmente mais simulation. Mas o jogo tá legal, a jogabilidade tá bacana. Mas é aquela coisa. Pra quem gosta de PES e principalmente agora que foi confirmado o Campeonato Brasileiro exclusivo com os 20 times e licenciado também, né. Então o cara vai acabar optando pelo PES. Quem gosta de FIFA, apesar de eu querer jogar o licenciado, vou continuar jogando FIFA. Que eu particularmente acho mais legal. É isso, galera. Então, vocês viram aí o pessoal que jogou, o pessoal que falou sobre os dois jogos. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.